Fala galerinha, beleza? Aqui tá falando o NETS, trazendo o primeiro vídeo do canal do São Paulo Vlogs, galera. E hoje, só que pra falar, pra não se esqueçam do canal do YouTube, entre eu e o Novice, a gente tem um, que é o The Lost Craft, que eu vou deixar na descrição. E esse canal, galera, nós vamos em jogos de São Paulo e tudo, e a gente vai gravar um pouquinho e postar aqui pra vocês nesse canal, beleza? Então, agora, fiquem com a parte do Novice aí, que ele vai lá no jogo com o César Valerro, então é nóis, galera. Fiquem com o Novice, tchau! E galera, beleza? Estamos aqui para o primeiro vídeo do canal São Paulo Vlogs, e nesse vídeo eu vou apresentar o canal, e também vai ser o primeiro jogo que a gente vai ir, que eu vou ir. Também tem um outro participante que eu neto, e nesse canal a gente vai falar sobre notícia de São Paulo, a gente vai nos jogos, a gente vai falar sobre o São Paulo Futebol Clube nesse canal, beleza? Então, daqui a pouquinho já tô indo pro jogo, um jogo contra o César Valerro, pela Pé-Libertadores. Eu vou precisar ganhar pra avançar pra Libertadores, então é o primeiro vídeo, o primeiro jogo já. Fiquem com a galera, é... acho que o neto vai mais frequentemente gravar nos jogos, porque eu vou só às vezes, mas esse primeiro vídeo sou eu que vou participar, beleza, galera? Tá, vou dar um pequeno corte e eu já volto indo pro jogo, falou? Beleza, estamos... eu já tô meio bem agora, daqui a pouco já tô saindo pra direto ao Patrimonio. Agora são sete horas, e daqui a pouco eu já vou vazar, pra ir pro jogo, beleza? Quando a gente vai lá no estádio eu já volto, falou? Que a Marconi é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela, e os menor preparado pra fuder, cate, ó, tá dela, vai! Elisa Maria é baile de favela, invasão é baile de favela, e as casinhas é baile de favela, e os menor preparado pra fuder, cate, ó, tá dela, vai! E aí 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 DJ Mas gosta assim, mas tá suado em final de semana Vai achando que é só playboy que vive Copacabana Dá uma olhada no cordão Tá tranquilo Aí Dá uma olhada nas bandidas que tá por nós Tá favorável Foca mais no sofoco Esse é o dinêmo da quadrilha Faz o sinal da roguilose Faz o famoso sinal do Ronaldinho Certo? Tá tranquilo Tá favorável Só um desfilão Bem Bem Quem é o outro? E queimou o Luiz bem, não sei mesmo Aí o Michel Márcio Pronto pra cobrança Vamos pra seis minutos dentro do segundo tempo De joelhos Aí o Ganhou Alvo 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 Partiu o Michel Pra na esquerda Na praia Vem O que é bom? Provo! 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 Tô aqui em outro dia, depois do jogo, dia 12, dia seguinte do jogo, não deu pra gravar depois, lá porque tá muita muvuca, e não deu pra gravar depois do jogo, e a noite eu tava com sono, eu tinha que dormir, então agora já é outro dia, e pra finalizar o vídeo, beleza galera, espero que vocês tenham gostado, foi da hora do jogo, o São Paulo acabou ganhando de 1 a 0, comentem aí o que vocês acharam do jogo, e eu acho que no próximo vídeo vai ser comentando sobre o São Paulo, valeu galera, falou!